Olá meu amigo, olá minha amiga, que a graça de Cristo seja sobre a sua vida. Estamos dando continuidade ao tema Preparação para o Tempo do Fim, um auxílio para o seu melhor aproveitamento do estudo da lição da Escola Sabatina deste segundo trimestre de 2018. O tema de hoje é Adore o Criador. Adorar o Criador é a atitude natural da criatura, assim como honrar a mãe é a atitude natural de todo filho e toda filha. Porém, na condição de pecado, a criatura é inclinada não só a ignorar o Criador, mas a adorar outros seres ou outras coisas que nada tem que ver com a sua origem, com a sua criação. E por isso o tema de hoje é de extrema importância para nós, porque vivemos em um tempo em que adorar é uma prática comum. Nós até dizemos que adoramos determinada comida, adoramos determinadas pessoas, adoramos determinado lugar. Portanto, adorar é algo familiar, corrente na nossa experiência. E a palavra de Deus chama a nossa atenção para o conflito espiritual, religioso em que vivemos no planeta Terra. E nesse conflito, a quem adoramos poderá definir o nosso destino. Portanto, que Deus abençoe você para que você entenda esse tema e possa incorporá-lo na sua vida para o seu melhor preparo para o tempo do fim e para a segunda vinda de Cristo. O texto de destaque deste tema de hoje é Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que diz Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Bem, neste texto nós temos algumas coisas em destaque. Primeiro, o anjo que voa pelo meio do céu representa um movimento de proclamação, porque os anjos são mensageiros e como as visões do Apocalipse são simbólicas, então este anjo que voa pelo meio do céu representa um grande movimento de pregação do Evangelho. Em segundo lugar, o texto destaca para nós que a pregação do anjo tem que ver com o Evangelho eterno. Deus tem apenas um plano de salvação, há apenas uma fé e um só caminho, e portanto o Evangelho que é pregado, segundo a visão de Apocalipse 14, é o Evangelho eterno, aquele único que trata da possibilidade de salvação para o ser humano. Em terceiro lugar, o texto destaca que a proclamação do anjo é global, porque diz que é a toda nação e tribo e povo e língua. E esta é uma linguagem no Apocalipse para falar da universalidade da pregação do Evangelho no contexto desta visão. Em quarto lugar, o texto nos coloca diante do conteúdo desta pregação. O que o anjo prega? Ou o que o movimento de proclamação representado por este anjo vai dizer para o mundo? Vamos, então, analisar um pouco estas questões e trataremos mais ao final deste que é o conteúdo da pregação do anjo representado, ou do movimento de pregação representado em Apocalipse 14, verso 6. Bem, o que é representado por este anjo que voa pelo meio do céu? Como eu disse, o anjo é um mensageiro. E neste texto em questão, ele está exatamente cumprindo esta função de entregar, de dar uma mensagem para o mundo. Como este texto está num contexto do Apocalipse, não é tão difícil para nós identificarmos qual é o movimento, quais são as pessoas representadas na figura deste anjo. Então, vamos lembrar que em Apocalipse 12, 13 e 14, como nós já vimos em estudos anteriores, o que nós temos é um conjunto de visões que tratam com o grande conflito. E vimos também que este grande conflito tem tudo a ver com a lei de Deus. E você se lembra, em Apocalipse 12, verso 17, diz que o dragão, que é o originador deste conflito, ele persegue os santos de Deus porque eles guardam os mandamentos de Deus. No capítulo 13, diz que a besta que sobe do mar tem também uma guerra, uma controvérsia contra os santos. E por fim, em Apocalipse 14, verso 12, diz que os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, o conflito que temos em Apocalipse 12, 13 e 14, se volta contra a lei de Deus. Portanto, este anjo representa um movimento, segundo o contexto de Apocalipse 12, 13 e 14, um movimento de restauração da lei de Deus. Um movimento que leva ou chama as pessoas na terra a atentarem para os reclamos da lei de Deus. Por outro lado, após a visão dos três anjos que voam pelo meio do céu para pregar o Evangelho Eterno, então nós temos um relato do Apocalipse sobre a ceifa ou a colheita. E esta colheita, então, é uma referência direta à volta de Jesus. E o próprio Cristo diz em Mateus capítulo 24, verso 31, que quando ele vier, ele enviará os seus anjos para reunirem os seus escolhidos na face da terra. Então, se o contexto trata de um conflito contra a lei de Deus, este anjo deve representar um movimento de pregação, cuja função é restaurar na terra a obediência à lei de Deus. E este movimento precede o retorno de Cristo, porque logo após a visão desses três anjos, então o Apocalipse trata da ceifa, que é o momento da volta de Jesus. Então, o que este anjo representa? Um movimento de proclamação, que busca restaurar a lei de Deus na terra, e é o último movimento previsto nas profecias a ocorrer na face da terra antes da volta de Jesus, antes da segunda vinda de Cristo. Bem, então não nos resta outra alternativa, se não considerar que a igreja adventista do sétimo dia, que tem uma missão de restaurar na terra o conhecimento e a obediência à lei de Deus, é o movimento prefigurado na figura deste anjo que voa pelo meio do céu. Então, este anjo representa, portanto, um movimento de proclamação, que está ocorrendo em nossos dias, e que visa preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. O segundo ponto desta visão, do anjo que voa pelo meio do céu, é que a proclamação dele é universal. A mensagem deve chegar a todas as nações, tribos, povos e línguas. Esta é uma questão bastante comum nas profecias bíblicas, e por que não dizer em toda a Bíblia. Por exemplo, quando vamos a Mateus capítulo 24, versículo 14, então Jesus diz ali que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunha de todos os povos. Então, o próprio Cristo já estabeleceu a universalidade da pregação do evangelho. E quando chegamos, portanto, a Apocalipse 14, versículo 6, e então ouvimos que o anjo tem um evangelho para proclamar a todas as nações, então ele está falando em sintonia com a mensagem de Cristo, de que o evangelho deve chegar a todas as nações, de forma universal. Em Mateus 28, versículo 19, quando Jesus comissiona os discípulos após a sua ressurreição, ele também diz, Bem, por que o evangelho deve ser pregado para todas as nações? Por que há esse aspecto universal da pregação do evangelho em Apocalipse 14? É porque o pecado tem atingido o mundo como um todo. Todas as nações, todas as culturas, todos os povos, de alguma forma, estão em desobediência à vontade de Deus. E o pecado, como diz Paulo, traz como consequência a morte, a destruição. Paulo também diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, todos necessitam de ouvir e serem alcançados pelo evangelho eterno. Quando lemos ainda em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, então o profeta João diz que ele tem uma visão dos salvos na glória. E ele fala, então, de uma grande multidão de salvos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. E diz o profeta assim, E eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, ele diz, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Esta visão de Apocalipse 9 nos fala dos salvos após a grande tribulação nesta terra. E quando o profeta diz que essas pessoas estão em pé diante do trono, significa que elas estão aprovadas diante de Deus. Elas foram resgatadas do pecado, porque foram alcançadas pela pregação do evangelho eterno. Então, estamos nesta profecia, portanto, diante de um grande movimento de proclamação do evangelho e de restauração da lei de Deus, que deve atingir todos os povos do mundo, todas as nações. E uma vez que todas as nações tiverem ouvido do evangelho eterno e tomada a sua decisão, então Jesus poderá retornar novamente. Agora, precisamos pensar em o que significa a pregação deste anjo. Inicialmente, ele diz temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. Então, a primeira mensagem do movimento da igreja, do movimento de proclamação representado por este anjo, a primeira mensagem deste movimento é chamar a terra para temer a Deus. Temer a Deus e dar-lhe glória. Mas o que significa, você pergunta, temer a Deus? Será que as pessoas sabem hoje o que significa de fato temer a Deus? Se queremos saber o que significa o temor de Deus, mencionado aqui em Apocalipse, nós precisamos de pesquisar isto na palavra de Deus. Então vamos, por exemplo, a Êxodo, capítulo 20, versículo 20. E ali nós temos o texto logo após a entrega da lei. Então Moisés diz assim, Deus veio para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Se esta afirmação está junto à lei de Deus e Moisés diz que o temor de Deus deve se manifestar para que as pessoas não pequem, então o chamado deste anjo para que a terra tema a Deus e lhe dê glória é um chamado para que as pessoas obedeçam a palavra de Deus, mais especificamente a lei de Deus, os dez mandamentos. Depois temos o texto de Jó, capítulo 1, versículo 1. E ali nós temos novamente a menção ao temor de Deus. E diz assim, Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus. Então o texto diz, e se desviava do mal. Então temer a Deus é desviar-se, evitar a prática do mal. Não é que é o tipo de mal, é o mal, o pecado, que está previsto na lei de Deus. Em terceiro lugar, nós encontramos também no texto do sábio Salomão, no capítulo 12, nos versículos 13 e 14, em que ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Aqui encontramos um texto que está em perfeito paralelo com a mensagem do primeiro anjo. Porque ele diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E Salomão, já no Antigo Testamento, tinha dito, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, e porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Bem, então nesta breve pesquisa que fizemos, concluímos que temer a Deus no apelo deste anjo em Apocalipse 14, é uma chamada para que os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, o reconheçam como seu Criador e lhe prestem obediência. Eles sirvam e lhe deem glória através da obediência à sua lei. Então a lei de Deus está ligada inseparavelmente do temor de Deus. Não há como falarmos de temor a Deus ou de que tememos a Deus se nós não conhecemos a sua lei, aquilo que ele tem prescrito para o nosso viver e sem que nós obedeçamos aos requisitos e reclamos desta lei. Portanto, o primeiro significado da mensagem do anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7, é que este anjo representa um movimento de proclamação do Evangelho, que além de exaltar para a cruz de Cristo e o meio de salvação, que é a graça de Cristo, esse movimento também chama as pessoas na terra para obedecerem à lei de Deus. Bem, em segundo lugar, o que representa o que significa a mensagem do anjo? Então o anjo chama a terra para temer a Deus e em segundo lugar, ele diz, porque é chegada a hora do seu juízo. Bem, lei e juízo têm tudo a ver. Portanto, o temor de Deus que pode ser expresso em termos da obediência à lei de Deus é uma forma de preparo do ser humano para comparecer perante o tribunal de Deus. Então, tanto o sábio Salomão em Eclesiastes 12 quanto este movimento representado em Apocalipse 14 anunciam para a terra que a maneira segura de preparar-se para o juízo de Deus é aceitar a Cristo como Salvador e em segundo lugar passar a viver segundo a lei de Deus. E o próprio Jesus diz, se me amais guardareis os meus mandamentos. Bem, o juízo. Qual certo é o juízo segundo a palavra de Deus? Compareceremos de fato diante de Deus para prestar contas das nossas ações? É um compromisso inescusável comparecer perante Deus num juízo? Muitas pessoas hoje podem considerar que o juízo final é apenas uma crença ou até mesmo uma mitologia. Porém, para a palavra de Deus o juízo de Deus é algo certo. Deus é amor, Deus é cheio de graça, cheio de bondade, porém o amor de Deus tem demandas morais. Por isso ele tem a sua lei. E para que Deus seja coerente com a sua criação, uma vez que ele deu uma lei, ele precisa também julgar a sua criação segundo esta lei. E é isso que a palavra de Deus nos diz que vai acontecer. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 o apóstolo Paulo diz assim, Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Então o juízo de Deus será um juízo com base na sua lei e as pessoas serão julgadas segundo o bem que praticaram em termos da obediência a esta lei ou do mal que praticaram por terem desobedecido e pisado a lei de Deus. Qual é a nossa chance de sermos aprovados no juízo de Deus? Bem, esta é uma questão extremamente complexa porque a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado e nós nascemos para praticar o mal e a melhor das pessoas às vezes na sua própria motivação de fazer o bem ela tem algum tipo de motivação que não é boa. Então todos os seres humanos como a Bíblia diz estão contaminados pelo pecado então quanta chance podemos ter ou que chance podemos ter de ser absolvidos no juízo de Deus? Bem, a palavra de Deus também é clara apesar de termos nascido em pecado nós podemos nascer de novo por meio de Cristo por meio do batismo nas águas por meio da justificação e santificação na graça de Jesus e aí o apóstolo Paulo então diz assim Romanos capítulo 8 versículo 1 pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus então se você está convicto pela palavra de Deus de que comparecerá perante o juízo de Deus você pode estar seguro de que poderá ser absolvido nesse juízo se você está em Cristo se você é um seguidor de Cristo se você tem o temor de Cristo e se você está ligado a Cristo porque aqueles que estão debaixo da graça de Deus para ele já como diz Paulo não resta nenhuma condenação apenas a aprovação no juízo de Deus mas por outro lado a Bíblia é bastante clara conosco por um lado ela diz que nós temos completa chance de sermos aprovados no juízo se estamos em Cristo por outro lado ele diz que é um grupo que estará condenado no juízo de Deus eu quero ler então para você o texto de Apocalipse capítulo 6 versículos 15 e 16 e diz assim os reis da terra os grandes os comandantes os ricos os poderosos mas também todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ilha do Cordeiro bem este texto está falando especificamente do grande dia quando Jesus vai se manifestar como rei dos reis e senhor dos senhores ele trará então o resultado o veredito do seu juízo e segundo esta visão em Apocalipse 6 quando Jesus se manifestar os povos da terra lamentarão e ele diz pessoas poderosas corajosas fortes mas também todo escravo todo livre vão se esconder com medo daquilo que Jesus traz na sua segunda vinda então nós só temos dois caminhos ou nós estamos em Cristo e seremos aprovados no juízo ou nós vivemos sem Cristo em desobediência a sua palavra e seremos então condenados nesse juízo mas a palavra de Deus é uma palavra de graça e de misericórdia porque em Cristo todos nós podemos ser aceitos e vindicados para o seu reino e nesse juízo poderemos ser aprovados bem então estamos falando sobre qual é o significado da mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14 versos 6 e 7 então ele diz temei a Deus e dai-lhe glória e nós vimos que temer a Deus é obedecer os seus mandamentos porque Deus há de trazer a juízo todas as obras então nós vimos que o juízo é algo inescapável segundo a palavra de Deus porém nós temos uma chance de absolvição nesse juízo em terceiro lugar o que significa ainda a pregação do primeiro anjo de Apocalipse 14 ele diz por fim adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas então esta é a terceira e última parte da pregação do primeiro anjo de Apocalipse 14 o que significa ele dizer adorai aquele que fez o céu a terra e o mar e as fontes das águas bem a adoração está ligada inseparavelmente com a consciência de qual é a nossa origem quem é o nosso criador então o que o anjo diz nessa pregação é que a atitude normal e natural e esperada da criatura é que ela reconheça o criador dos céus e da terra e o seu próprio criador e este reconhecimento já é parte daquilo que a palavra de Deus chama de adoração então adorar é principalmente ou inicialmente reconhecer quem é o nosso originador quem é o nosso criador quem é que nos fez a quem pertencemos então quando os seres humanos entendem a sua origem quem os criou e a quem eles pertencem então eles começam a reconhecer o criador e este é o princípio da adoração quando a bíblia fala de adoração sempre relaciona isto com a consciência da criação por exemplo em apocalipse capítulo 4 versículo 11 nós lemos assim tu és digno senhor de receber a glória a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim por causa da tua vontade vieram a existir então este texto nos coloca diante desta ligação que é inquebrantável entre reconhecer a Deus como criador e adorá-lo como o nosso criador portanto esta pregação do primeiro anjo representa um movimento que chama as pessoas na terra não só para obedecerem a Deus e obedecerem a sua lei mas que também chama os habitantes da terra a reconhecerem a sua origem divina a sua imagem e semelhança com o criador reconhecerem Deus como criador dos céus da terra bem amigo bem minha amiga nós não estamos falando de algo estranho para o nosso tempo nós vivemos em um tempo em que a origem do ser humano é uma das coisas mais debatidas e estamos aí diante de uma grande uma grande controvérsia entre o movimento que é liderado pela ciência moderna especificamente o evolucionismo e do outro lado um outro movimento que tem que ver com a palavra de Deus que exalta a Deus como criador então a mensagem deste anjo está sendo proclamada exatamente em nosso tempo e portanto somos chamados hoje a reconhecer a Deus como nosso criador e a adorá-lo como o único e suficiente criador mas nós não podemos também ignorar que a mensagem deste anjo tem tudo a ver com um mandamento específico da lei de Deus eu estou falando de êxodo capítulo 20 versículo 8 a 11 em que nós temos o quarto mandamento da lei de Deus que trata com a guarda do sábado eu quero ler então o mandamento para você e diz assim êxodo capítulo 20 a partir do verso 8 lembra-te do dia do sábado para o santificar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho então vem a razão para isto porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra o mar e tudo o que neles há e ao sétimo dia descansou e por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou você percebe que há uma ligação textual linguística muito clara entre a mensagem do primeiro anjo que chama as pessoas a adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e o quarto mandamento da lei de Deus que chama as pessoas a guardarem o sábado porque pelo motivo de que Deus fez o mar os céus o mar e a terra em seis dias então o apelo do anjo para temer a Deus para dar glória a Deus e para adorar o Criador é um apelo para servir a Deus de acordo com a sua palavra com a sua lei e ao finalizarmos esse estudo sobre o anjo de Apocalipse 14 nós precisamos compreender claramente que como criatura Deus espera de nós uma atitude que é o natural que a criatura reconheça o Criador que a criatura adore o Criador que a criatura tema o Criador e estas atitudes esta convicção do coração é a maneira como nós nos preparamos para o juízo de Deus e de fato já estamos vivendo nesse juízo anunciado em Apocalipse 14 versos 6 e 7 porque o anjo diz é chegada a hora do seu juízo esta hora que é chegada é imediatamente antes da volta de Jesus portanto se você deseja preparar-se para a vinda do Senhor atenda a mensagem deste anjo porque este anjo representa uma igreja que está pregando o Evangelho para todo o mundo que está proclamando a necessidade da restauração da lei de Deus e assim preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo que você esteja pronto para que junto com a grande multidão esteja em pé aprovado e aprovada diante do trono de Deus que Deus te abençoe que Deus te abençoe Obrigado.